Bem-vindos a mais um Chapéu do Preto Especial No programa de hoje eu trouxe Batman Portões de Gotham Aqui uma daquelas revistas que fazia parte da coleção da Eagle Moss do Batman Eu comprei essa numa troca, então não paguei aqueles preços exorbitantes Eu não tenho quase nada da Eagle Moss, embora eu goste mais da DC do que da Marvel Justamente pelo preço, que era muito caro na época E agora parece que é o preço padrão das histórias Se bem que o preço da Eagle Moss, ele cresceu vertiginosamente para o alto Então continua sendo improvável de eu comprar no preço cheio Mas enfim, esse Portões de Gotham, ele vai trazer uma minissérie Justamente, Gates of Gotham, que nasceu, que foi lançada em 2011 E é um momento, o roteiro de Scott Snyder com Kyle Higgins A arte, ela é principalmente do Trevor McCartney Embora tenha outros artistas trabalhando ao longo da revista E na época que foi lançado, isso aqui não tinha sido lançado no Brasil A Eagle Moss foi a primeira que trouxe Mas na época que foi lançado, tinham falado bem Porque é uma história interessante mesmo Só que ela foi lançada como minissérie quando era para fazer parte do título Streets of Gotham Que era lançado desde 2009 e foi descontinuado em 2011 E qual que é o problema dessa história? O momento que ela foi lançada 2011 foi um momento conturbado na DC Onde estava terminando o universo DC Ele estava terminando para sair os 952 Então, vários autores estavam criando histórias Momentos interessantes Finalmente momentos interessantes dos personagens Parece que eles tiveram mais liberdade Tipo Superman com aqueles vários kriptonianos destruindo E entrando em guerra com a Terra Que poderiam gerar histórias diferentes Modificar o status quo do cenário do universo DC Mas, bem, veio o Flashpoint Veio os 952 que zerou a cronologia De certa forma a gente sabe que deu alguns problemas Nem tudo foi zerado Batman foi um deles Mas, essencialmente, zerou a cronologia E começou tudo do zero Então, muita coisa foi perdida Desses anos finais De 2010, mas principalmente de 2011 Na DC E Portões de Gotham Foi uma história que era para sair Nesse título mensal Streets of Gotham Inclusive, a aparição do silêncio aqui Ela tem continuidade Ela remete a uma continuidade daquela época Mas, no fim, foi lançada como minissérie Porque, bem, porque o mundo tinha acabado E isso aqui era um spoiler do que vinha do mundo anterior Nessa edição a gente ainda tem um anual Na verdade, dois anuais que foram reunidos aqui Contando a mesma história Ou a mesma continuidade Uma história para outra Que foi da Detective Comics E da Batman anual De 2011 mesmo Isso aqui era Detective Comics anual 27 E a Batman Detective Comics anual número 12 E a Batman anual número 28 E, bem, vai contar uma história Depois eu conto ela É uma história fechada Que aponta para novas possibilidades Mas que acho que foram abandonadas Lendas de Gotham Tem um roteiro bem interessante Apesar de todos esses rolos De terem sido ignorado Ela serve como laboratório Para o Scott Snyder Trabalhar o futuro A gente tem algumas referências Inclusive uma coruja Que aparece Como se fossem easter eggs Do que a gente encontraria Para frente Do que modificaria Seria o status quo Do personagem dos Novos 52 A corte das corujas e tal Que foi bastante importante O que é essa corte das corujas? Justamente Trazer o passado de Gotham A origem da cidade Para a influência Que ela tem no crime atual Nesse momento Nessa Streets of Gotham não Nessa Portões de Gotham A gente vai acompanhar Uma história Que vai trabalhar Com uma dualidade A dualidade do passado Do passado De mudanças Para a modernidade Lá desde o final Do século XIX Inicinho do século XX Onde várias cidades No mundo inteiro Principalmente na América Foram Sofreram transformações Sofreram reformas Reformas higienistas Reformas modernistas Que iam transformar Aquela cidade Numa grande capital Numa grande metrópole Bem Isso aconteceu com São Paulo Isso aconteceu com Rio de Janeiro Isso aconteceu com Campinas Onde eu moro E com várias outras cidades Gotham City Foi uma delas Todos os prédios Edifícios De Que existia De cinco Seis andares Que já eram grandes Na época Eles foram modificados Existia Nesse Portões de Gotham Existia o plano De criar Grandes arranha-céus Vamos atingir As nuvens E para atingir As nuvens A gente vai Utilizar Tecnologias Modernas Para mostrar Que aqui É muito mais importante Do que a outra cidade Que é a Metrópolis Por exemplo Bem Nessa transformação urbana Que a gente vai acompanhar Ocorreram várias coisas Ocorreram vários Conflitos de interesses Entre as grandes famílias de Gotham Então A gente tem A família dos Wayne A família dos Cobelpot A família Lá da Da família do Silêncio Que agora esqueci O sobrenome E outras A família dos Kane E No meio disso A gente tem dois Arquitetos Engenheiros Que estão produzindo Esses prédios Estão produzindo Essas pontes Que estão ligando Que vão ligar Ao continente E vão transformar A cidade Bem No meio desse Plote político Acontecem várias coisas Um dos irmãos Um dos irmãos Barra amigos Construtores Acaba morrendo E ele jura Vingança Ele acaba Enlouquecendo tudo A gente vai acompanhar Justamente A história do passado Pela Pelos relatos Relatos escritos De um desses Arquitetos No presente O que vai acontecer É que a cidade Está sendo atacada Por alguém Por um terrorista Que está destruindo Todas as pontes E edifícios Que tem ligação Com essas grandes famílias Do século XIX Do final do XIX Do início do século XX Que modificaram a cidade E aí vem Obviamente Existe ligação Desse passado Que está sendo contado De construção Com esse futuro Com esse presente Que está sendo contado De destruição E aí seguidas mortes Que estão ocorrendo E o Batman Vai tentar resolver A situação O Batman Dessa época É o Dick Grayson Não é o Bruce Wayne Bruce Wayne Estava viajando pelo mundo Com a sua corporação Batman E aí o Dick Grayson Ele recebe ajuda De todo Um grupo De super heróis Um grupo da Bat Squad Do esquadrão Do Batman Que é o Robin O Robin Vermelho Na época Que é o Tim Drake O atual Robin Que é o Damien A Morcego Negro Porque mudou de nome Que seria a Batgirl Que é a Cassandra Agora falando mais Do que ela falava Antigamente E bem A história se desenvolve É bem legal Gostei bastante Do desenvolvimento Da interação Mas não é tão memorável Assim Acho que ela traz Elementos históricos Muito mais interessantes Do que os elementos Do presente Até porque Os elementos do presente São praticamente cotidianos Não traz nada De grande novidade A interação Entre cada um deles O roteiro Explorou justamente A diferença De cada um Dos filhos Do Batman Mas Não vai muito Além disso Não é tão Sensacional assim E aqui tem também Uma coisa Bem engraçada Corroborando o meme De que só Doutores participam Não precisa ter um diploma Para ser vilão Do Batman Aqui o grande vilão É o arquiteto E é Bem Ele tem até uma pegada Meia steampunk Legal A história Portanto de Gotham Vale a pena Vale a pena Atrás Para vocês conseguirem Baratinho É uma história Interessante Que como eu disse Funciona como caldeirão De experiências Para os roteiros Que viriam Na sequência Durante os Novos 52 No final A gente tem uma historinha Como eu disse Que foi publicada Nas anuais Que destoa Porque vai para outro lado O roteiro do Kyle Higgins Com arte Do Trevor McCarty E bem Nessa história Ela se passa Na França A gente vai acompanhar Um carinha De um gueto Na França Ele é muçulmano E nos anos De 2010 2011 Nessa virada Da década Dos anos 2000 Para os anos 2010 A França Estava em ebulição Por causa Das revoltas étnicas De violência policial Contra essa população Pobre E marginalizada Principalmente formada De imigrantes Vindos do Oriente Médio E justamente O herói Que vai ser criado Ele vem desse gueto Esse Ele vai ser um Vai ter um nome Aqui que eu esqueci Que é o Acrobata Noturno E ele começa A agir como Acrobata Noturno E o Bruce Wayne O Batman Contrata ele Para ser um dos Personagens Da imensa Corporação Batman É uma história Que funciona legal Ela trabalha Com os assuntos Bastante Interessantes Mas a perspectiva É muito inocente Tentar criar um vigilante Para resolver A situação De ebulição Política Étnica Na França Ela Não faz sentido Ela é muito É uma solução É uma solução muito boba Tem umas artes legais A história Ela se desenvolve bem Mas é Bobinha demais Para o que ela Se propõe A apresentar Talvez Tenha sido muito rápido Eu sei que a corporação Batman Era para ser uma coisa Ainda maior Para ter um desenvolvimento Maior Mas Praticamente Apesar de ter Tido uma continuação Mais fraquinha Nos Novos 52 Ela Era uma coisa Uma iniciativa Do universo anterior E que logo Foi abandonado Esse era um personagem Que talvez Pudesse ser Melhor explorado Mas Nem lembro Se ele Se ele apareceu de novo Enfim Esse foi encadernado Portões de Gotham Da Da Igor Moss Interessante Acho que vale a pena Se vocês tiveram A oportunidade De ler a história Portões de Gotham É uma história legal Eu gostei principalmente Por causa dessa Desse resgate histórico Dessa Pegada histórica De falar sobre As grandes transformações Do início do século XX As grandes mudanças Arquitetônicas Urbanísticas E isso Sendo importante também Para a própria Construção Da cidade Do morcego Que o morcego Viria a povoar A visitar E a ser o grande O grande herói Nos anos Nos anos seguintes Se a gente for analisar A partir Do final dos anos 30 Enfim Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o papo Do pressupo Facebook Me sigam no Instagram No robobreço galdi Onde falo sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Tem o Fortaleza Quântica Onde eu e o Rafael Do Multiverso 38 A gente conversa sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas Tem recomendações Várias Então são episódios Mais ou menos atemporais Vocês sempre vão pegar Alguma coisa interessante Procure no Spotify No Courage Ou qualquer outro Agregador de áudio Tem o link da Amazon Qualquer compra No link da Amazon Ajuda muito o canal Se eu não me engano Tem muita coisa da Egomoss Pela Amazon Então se vocês comprarem por lá Vai me ajudar Bastante Mas tem outras coisas também Que o catálogo É bem grande Enfim Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Comentem se vocês leram Essa coleção da Egomoss A história Portões de Gotham Ou qualquer outra Ou vocês ficaram com vontade De ler essa revista A gente conversa Comentários Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos